Hoje nós vamos bater um papo sobre algo que a gente deixa pra depois do glitter e da folia, o planejamento financeiro pra 2024. Sim, porque todo mundo sabe que o ano só começa mesmo depois do carnaval, né? Mas calma aí, não é só jogar confete, tem que jogar um pouquinho de sabedoria financeira também. Então se prepara, guarda a serpentina e bora falar sério sobre como dar um show nas finanças em 2024. Roda a vinheta, editor! E aí, pessoal, belezinha? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Mário aqui da Acordo Certo e hoje a gente vai bater um papo sério sobre um assunto super importante, planejamento financeiro pra 2024, especialmente pra quem tá na luta com o salário mínimo. Então se você quer começar 2024 com pé direito financeiramente, fica ligado nas dicas que eu vou compartilhar. Pra começar, primeiro, avalie suas despesas atuais. A primeira parada, galera, é dar aquela revisada nas despesas. Bora listar tudo, desde a comida, passando pelas contas essenciais como água, aluguel e luz, até o transporte. Identificar onde dá pra cortar sem dó também é muito importante, porque cada centavo faz diferença, né? Você pode fazer sua lista num caderninho até no celular, não precisa de uma planilha bonitona, não. Feito é melhor que perfeito. 2. Estabelecimento de metas financeiras. Meta é tudo, meus amigos. Vamos definir metas alcançáveis pra 2024. Pode ser pagar dívidas, juntar uma grana extra, o que importa é ter foco e objetivos traçados. Aqui vão algumas sugestões de metas financeiras pra você pensar qual cabe na sua situação atual. Reserva de emergência. Que tal pensar na sua reserva de emergência? Defina uma quantidade pra ser poupada mensalmente, visando ter uma quantia que cubra pelo menos 3 meses de despesas básicas. Redução de dívidas. Uma meta inicial pode ser a redução das dívidas. Estabeleça um valor específico a ser pago a cada mês. Aqui na Acordo Certo, você pode renegociar suas dívidas com até 99% de desconto. Dá uma olhadinha no nosso site. Educação financeira. Olha só, uma meta valiosa é investir em você mesmo. Reserve um valor pra cursos ou livros que possam aprimorar seus conhecimentos financeiros. Contribuindo pra melhor decisões no futuro. Se você já acompanha o nosso canal, dá de parabéns. Esse é um ótimo primeiro passo no caminho da educação financeira. 3. Criação de um orçamento mensal. Orçamento é chave, pessoal. Vamos criar um plano mensal detalhado, distribuir o salário em cada categoria e não se esqueça da reserva de emergência, hein? Não sabe como criar um orçamento mensal? Então pegue uma folha aí pra anotar as categorias que você deve ficar de olho na hora de ver pra onde vai seu dinheiro. 4. Despesas fixas. Comece listando suas despesas fixas, como aluguel, conta de luz, água e internet. Esses são gastos que geralmente têm o valor parecido ou até igual todo mês. 5. Alimentação. Estime quanto você gasta em supermercado e refeições fora de casa. Ter um valor definido ajuda a controlar esses gastos. 6. Transporte. Seja gasolina, transporte público, aplicativo ou manutenção de veículo, coloque tudo na ponta do lápis pra evitar surpresas. 7. Saúde. Considere gastos como plano de saúde, medicamentos e consultas. Isso vai garantir que você tenha o cuidado necessário sem comprometer suas finanças. 7. Lazer e entretenimento. Mesmo com o orçamento apertado, é importante reservar um espaço pro lazer. Seja um cineminha, um passeio no parque, inclua algo pra manter o equilíbrio. Reserva de emergência. E não se esqueça da reserva de emergências, pelo amor de Deus. Destine uma parte do seu salário pra cobrir imprevistos, evitando apertos financeiros. Outras despesas variáveis. Pode ter outras despesas específicas na sua vida, como mensalidade de cursos, assinatura de serviços, entre outros. Inclua tudo no orçamento pra ter uma visão completa. E acompanhamento e ajustes. Ah, revise seu orçamento regulamente. Se as despesas mudarem, faça os ajustes necessários pra manter o controle financeiro. Lembre-se, pessoal, a chave aqui é ser realista e acompanhar de perto. Um orçamento bem feito é como um mapa que te guia um aos seus objetivos financeiros. E aqui no canal, nós temos vários vídeos sobre planejamento financeiro. Eu vou deixar uma aqui no cantinho pra te ajudar. 4. Educação financeira. Esse eu sou até suspeito de falar. Se joga nos vídeos. Não só aqui do canal. Mas nos vídeos do canal também, claro. Dá uma moralzinha pra gente aí, vai. Vou até aproveitar a deixa pra te pedir um joinha aqui no vídeo. Aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e compartilhe o conhecimento que você aprende aqui nos seus grupos do WhatsApp. Conhecimento é poder sempre. E quanto mais pessoas levamos com a gente, mais prosperidade financeira vamos gerar nesse mundão. Então se joga nos cursos online, nos livros, nos podcasts e bora aprender a cuidar do nosso dinheirinho. 5. Renda extra. Por último, mas não menos importante, vamos buscar aquelas brechas pra aumentar nossa renda. Seja em um trabalho temporário, desenvolva suas habilidades e pense em investir, mesmo que seja pouco, em algo que faça seu dinheiro render. Se você manda bem na confeitaria, aproveite as datas comemorativas pra fazer kits de doces especiais. Agora, se você gosta de animais, que tal oferecer serviços de passeios com doguinhos pela vizinhança? Pense naquilo que você faz bem e pode te render uma graninha extra. Então, pessoal, essas são as dicas pra começar 2024 com o pé direito, mesmo ganhando pouco. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com a galera que também tá na luta. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!